Olá, eu sou Rejane Costa e estamos iniciando no nosso canal Vozes Femininas. Vamos conversar com mulheres que se dedicam ao trabalho no setor da agricultura, da pecuária, em espaços de aprendizagem dos futuros profissionais do campo e tantos outros setores que envolvem o universo rural. Hoje eu vou conversar com Flávia Tomita, a primeira mulher a ocupar o cargo de diretora técnica do Instituto Rio-Grandense do Arroz, o IRGA. Mas antes, aproveite, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, deixe o seu like, comentários e compartilhe o nosso conteúdo. E lembre-se também de nos seguir nas demais redes sociais da AgroEffective. Flávia, seja bem-vinda ao nosso canal. Oi, obrigada. Tu és engenheira agrônoma, especialista em ciências e tecnologia de sementes, mestre em fitotecnia e doutoranda em fitotecnia. E é a primeira mulher a assumir como diretora técnica do IRGA. Antes de falarmos sobre o teu trabalho nesse novo cargo, conta pra gente como é que começou essa tua trajetória no agro. O que te motivou a buscar esse setor, Flávia? Oi, Regiane. Bom dia a todos. Agradeço a oportunidade de estar tendo esse espaço para falar um pouquinho sobre mim, sobre o IRGA. Olha, eu sou do interior de São Paulo, eu vim da cidade de Arassatuba. Arassatuba é uma cidade agrícola, né? A economia ali gira em torno de cana-de-açúcar e pecuária. Fiz faculdade ali em Ilha Solteira, né? Também é bem interior. O Nesp de Ilha Solteira. Cheguei a trabalhar ali usinas, né? Trabalhei também com controle biológico, né? De pragas em cana-de-açúcar. E acabei vindo pra Porto Alegre por conta de uma oportunidade de trabalho que o esposo teve. Aí eu vim pra cá, fiz o concurso do IRGA e desde então eu entrei no Instituto, né? Como pesquisadora e venho trabalhando com a Roça. Certo. A tua aposta ocorreu agora há pouquinho, né? Dia 22. E, assim, quais os principais desafios que tu acha que te esperam à frente desse cargo, Flávia? Olha, a gente tem muitos desafios, né? No momento, né? Eu estou entrando, assim, junto com a Safra, né? A Safra já iniciou. Então, o IRGA como instituição pública, ainda que tenha receita própria, a gente tem muitos entraves burocráticos que vêm mesmo do setor público, né? Então, a gente tem que tentar dar um olhar pra pesquisa pública. Lembrando que, por mais que sejamos público, a pesquisa tem tempo e tem hora pra tudo, né? A gente tem que ter insumos na hora certa, a gente precisa ter equipamentos, a gente precisa ter modernização. Porque pesquisa é isso, a gente tem que estar à frente, né? A gente não pode estar atrás, chegando depois. A gente tem que estar sempre à frente. E isso, claro, tem um custo, né? A pesquisa tem um custo e também precisa ter um olhar diferente dentro do público, né? A gente precisa comprar o que a gente precisa daquela maneira, a gente tem que vencer as licitações de uma outra maneira. E eu acho que o grande desafio está nisso, sabe? Eu venho da divisão de pesquisa, né? Onde fui gerente por quatro anos. Então, estou bem ligada ao setor de pesquisa e vejo que a gente luta muito pra conseguir fazer pesquisa. Luta muito pra ter as coisas antes, pra chegar com modernização. Então, a gente precisa desse apoio, né? A gente precisa que o Estado nos enxergue dessa maneira, que a gente consiga sempre estar à frente. Antes da gente entrar na questão das ações, né? Das suas primeiras ações à frente desse cargo, tu também tinhas um cargo anterior no qual tu também fostes a primeira mulher a assumi-lo, né? Dentro do Irdia, se eu não me engano. Isso, isso. Qual era o cargo? Era a chefe da divisão de pesquisa, né? Eu trabalho em Cachoeirinha, né? Hoje eu estou em Cachoeirinha, ainda estou naquela divisão dos trabalhos. Cachoeirinha sempre, em 80 anos, nunca tinha tido uma mulher gerente de pesquisa, né? Então, eu fui a primeira a assumir, fiquei quatro anos aqui à frente da divisão de pesquisa. E agora, como na diretoria técnica. Como é que fica, fugindo um pouquinho do nosso roteiro, bem pouquinho, como é que fica, assim, o teu sentimento, né? Pra nós, mulheres, assim, assumir cargos que normalmente, né? São mais ocupados, são ocupados por homens. E como é que fica esse desafio, esse sentimento, né? De ser uma mulher, de estar à frente e de todo mundo ressaltar essa questão, né? Porque ninguém ressalta, ah, o homem é eu, né? Não, a questão do gênero, né? Mas, assim, pras mulheres isso é importante, porque são conquistas, né? Que a gente ainda tem muito pela frente. Mas como é que fica esse sentimento? Tu já tinhas, então, ocupado um cargo antes, sendo a primeira mulher, e agora repetes desse novo cargo. Como é que fica o teu sentimento, um pouquinho, antes da gente falar das tuas ações? Olha, Regina, é tão... Me sinto orgulhosa de mim mesmo, né? Eu acredito que, em 80 anos, ser a primeira, a gente deixa um pedacinho ali do meu nome na história, e eu fico muito feliz com isso. Na posse, eu fiquei bem emocionada da quantidade de mulheres ali me apoiando, me dizendo, você me representa. Então, isso é tão gostoso, né? Além de ter conseguido, né? Ser a primeira mulher na divisão de pesquisa, depois na gerência, ter todo o apoio das mulheres. E o IRG, eu falo, né? Ele tem uma força feminina muito grande. Chefes de equipe são mulheres, chefe do RH é uma mulher, chefe da assessoria jurídica é uma mulher. Então, a gente tem uma equipe feminina bem grande, sabe? Então, isso foi comemorado bastante entre elas, comigo, recebi muitas mensagens. Isso me deixa muito orgulhosa. Eu acho que, assim, abre porta, abre espaço, né? Quebra um tabu para que venham outras mulheres. Provavelmente, quem vá me suceder aqui na divisão de pesquisa também é uma mulher. Pois é, como tu falaste, né? Todas nós, apesar de eu não estar trabalhando no IRGAM, todas as mulheres, quando a gente ouve falar de uma mulher que tem essa ascensão, né? Em cargos são importantes, a gente se sente representada. Então, já deixo aqui o meu parabéns, né? E sucesso aí para o teu trabalho. Mas, Flávia, vamos falar um pouquinho, então, sobre... Tu já tens ideia, assim, das tuas primeiras ações frente a esse cargo? Sim, eu estou me inteirando bastante. Eu estou tendo muitas reuniões seguidas para a gente fazer levantamentos, né? Tem algumas coisas pendentes na diretoria técnica ainda que eu estou tentando resolver rapidamente, né? Como eu falei, assim, eu cheguei junto com a safra, a gente está correndo muito. Estou reunindo o corpo técnico para a gente sanar as coisas mais imediatas, né? Então, seria algumas compras de insumos que a gente ainda não tem, os projetos que vão rodar na safra esse ano, tanto da pesquisa como da extensão. Então, assim, no momento, reuniões atrás de reuniões, a gente precisa de decisões bem rápidas para começar a safra bem. Certo. E lembrando, né, que o trabalho que o IRGA desenvolve, ele é muito importante para a hores de cultura gaúcha, né? Então, assim, acho que já falaste um pouquinho, mas pudesse destacar um pouquinho mais esse trabalho, já pensando na safra, né, que tu mesma colocaste, né? Essa safra, a gente já tem bastante projetos já sendo implantados dentro das estações, né? O IRGA tem várias estações, né, distribuídas nas regiões orizícolas do estado. Então, alguns deles já estão a campo, né? Os projetos de extensão também já começaram, levantamentos de áreas, né? A gente já está fazendo isso. A gente vem aí também de duas safras que foram bastante produtivas, né? A gente teve recordes de produtividade. A gente está aguardando, claro, não menos que isso. A gente espera que a gente consiga manter isso. O IRGA é muito importante na sua seleção de cultivares, né? No último ano, 65% da área orizícola do estado foi semeada com a genética IRGA, né? A gente também pretende não baixar isso. A gente tem aqui em Cachoeirinha, né, a sessão de melhoramento, onde é feito esses trabalhos, né, de melhoramento. A gente deve ter para essa safra ainda um lançamento de cultivar. Ano que vem a gente também pretende mais dois lançamentos. Então, assim, a gente tenta manter essa genética IRGA, né, dentro das áreas. A gente espera um resultado semelhante ou melhor. E eu acredito que tem tudo para continuar esses recordes de produtividade. Certo. Muito importante, né, o investimento relacionado à questão de pesquisa, como tu já falaste, né? E o que tu achas que representa para o IRGA o repasse esse de 100% da taxa de cooperação e defesa da orizicultura que foi garantido agora há pouco pelo governador Eduardo Leite? Sim, esse dinheiro é importante para os investimentos, né? A gente precisa de investimentos. A gente está há algum tempo sem investimento. A gente precisa trocar frota. A gente precisa de equipamentos, tratores, plantadeiras, né? A gente precisa de tudo isso. E esse dinheiro vem para isso. E a gente espera também que com essa taxa vindo 100% para nós, que também haja uma valorização dos servidores, né? A gente vive um momento que a gente está com um déficit de servidores muito grande. A gente começa a ter que escolher o que vai para o campo e o que não vai por conta disso. E a gente espera de verdade que isso é uma parte bastante sensível atualmente. Se a gente não resolver essa parte de valorização dos servidores, a gente vai perder mais pessoal. E isso começa a restringir nossa parte de pesquisa e também o trabalho de extensão. Certo. É realmente, como falaste, é bem importante essa questão do investimento, da pesquisa e essa grande importância que o trabalho que o IRGA desenvolve junto à unicultura gaúcha. Flávia, antes da gente encerrar, eu gostaria que tu colocasse um pouquinho mais sobre as tuas expectativas. Agora a gente está saindo aí de... Ainda estamos, mas claro, vem melhorando a questão da pandemia. Isso impactou muito no trabalho de todos nós, com certeza no trabalho do IRGA. Então, se falasse um pouquinho sobre a expectativa futura, o ano que vem, como é que tu imaginas assim? Tanto na tua vida, como também na tua vida profissional. Sim, a gente está com boas expectativas, com esse dinheiro da taxa CDO vindo 100%, a gente espera investimento, a gente espera essa valorização dos servidores. Isso vai contribuir muito, porque o que a gente tem de mais importante são nossos servidores. A gente está perdendo pessoas muito boas para as universidades, para a iniciativa privada, infelizmente, mas acredito que isso vai melhorar, tá? Isso vai melhorar. E isso melhorando, eu acho que melhora tudo. A gente consegue expandir experimentos, a gente consegue abraçar mais o produtor, consegue chegar lá. Uma coisa muito importante do IRGA, né? A gente tem pesquisa e extensão, tá? Então, aqui o pessoal da pesquisa vai gerar aquela tecnologia e o pessoal da extensão vai difundir ela com o produtor. Então, assim, material humano é muito importante, né? Então, eu tenho expectativas boas. Eu sei que é uma gestão que já está terminando aí, a gente vai ter duas safas para trabalhar. Estamos concentrando nos problemas agora, de curto e médio prazo, né? Para resolver os problemas, fazer essa safra rodar. Tenho expectativas só, expectativas boas, né? A gente está tendo uma abertura com a secretária da Agricultura para fazer os nossos pedidos, mostrar os nossos problemas, né? Isso está bem aberto. A gente está tendo reuniões semanais para discutir os problemas do IRGA e como resolvê-los, né? Então, eu acredito que tem tudo para dar certo e a gente conseguir melhorar o IRGA. Certo. E também temos uma secretária mulher da Agricultura. Então, as mulheres, às vezes, a gente tem um... Assim, como é que eu vou dizer? Um sentimento mais... Um feeling melhor para as coisas, né? Para o trabalho, né? Não desconsiderando os homens, não é isso que eu quis dizer. Mas, assim, a gente tem, às vezes, um olhar diferenciado em algumas questões, né? Então, é bem importante essa conversa também entre mulheres. Então, a gente está indo para o final, Flávia, da nossa conversa. Mas, antes de encerrar, eu deixo livre, né? Para que tu te dispersas e deixe alguma mensagem aí para os teus colegas de IRGA. Olha, eu agradeço muito esse espaço, né? É bem interessante quando fala o agro, né? É feminino. Adoro. Hoje, a gente, na última reunião do conselho, a gente sempre teve uma mulher, né? Que foi a Betânia, sempre esteve lá. E apareceu mais duas conselheiras ali, né? E foi muito importante. Eu acho que isso é começar a gente a ganhar espaço, né? Ter representatividade dentro das escolhas de tudo, né? Do IRGA, do conselho também. Acho que só tenho que agradecer esse espaço que a gente tem para falar, né? Acho que a mulher no agro tem tudo para dar certo. Acho que a gente vai avançar ainda mais. Só vamos conquistar ainda mais espaço pela competência, pelo trabalho, pela dedicação. E para os meus colegas, eu gostaria de dizer que se sintam representados, né? É uma servidora, concursada de carreira, que está na diretoria técnica, que vai lutar e vai brigar por eles, porque estarei brigando e lutando por mim também, né? Então, parabéns mais uma vez, né? Para essa conquista, Flávia. Te desejo todo sucesso e com certeza vais ter também sucesso para os trabalhos do IRGA, que é tão importante aqui para o nosso estado e para os nossos produtores. Muito obrigada. Ok, então, eu conversei com Flávia Tomita, diretora técnica do Instituto Rio Grandense do Arroz, o IRGA. Nós vamos encerrando por aqui, mas antes, lembre-se de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, deixar o seu like e comentários. Também nos acompanhe nos podcasts pelo Spotify, seguindo AgroEffect. E se você conhece ou quer ver alguém neste quadro do Vozes Femininas, deixe a sua sugestão aqui nos comentários. Até uma próxima oportunidade. Tchau.